Olá, gente, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo. Hoje que estamos aqui em Pokémon Faro Red. Hoje estou aqui. Bom, vocês já perceberam que eu tentei tentar trazer um Pokémon tipo Poison. Acabou que não deu certo, então vamos lá. Vamos na raça. Vamos só dar uma elevada aqui. A gente tem alguns treinos ali embaixo. Primeiro vamos voltar aqui ao centro, né? Eu já devia ter feito isso antes. E depois a gente vai tentar chegar aqui nesse ginásio tipo... Venenoso, né, gente? Na verdade eu precisaria de um Pokémon tipo Psíquico. Mas para o que pareça, para mim pegar um Pokémon e evoluí-lo agora seria muito desgastante. E eu teria que jogar ele para um level 43. Que seria o level do Pokémon mais forte que tem no ginásio. Possivelmente eu vou estar perdendo. Se eu estiver perdendo, claro, gente. Vai treinar um pouquinho mais. Certo? Então aqui a gente vai ter alguns... Alguns... Vamos com esse aqui. Ah, sim, de Chigurras. Traz de novo os Pokémons. Vamos lá. O porém do Hexa Cut. É o porém dele ser Gram. Então, óbvio que ele vai ser bem útil. Mas não tanto. Vamos lá, Vaporeon. Bom, como ele é um tipo Pássaro, a gente pode usar apenas um Bite. Não vai necessitar de tanta coisa. E a gente vai conseguir o 360. Ele vai colocar um Frio, se quer que é o Pokémon ou não. Vamos evoluir o Alphaporn, já que ele é tipo água, eu acho que... Vamos usar um Aurora Beam. Foi super efetivo. Olhe azulinha. Agora vamos ver o 1100. Então a gente derrotou o Bird Keep. O que eu vou fazer é o Puyoto. Não precisa vencer. Deixa eu ver. Essa é a minha área para pegar Pokémon. Vamos lá ver o Pokémon aparece aqui pra gente. Parece ser um... Um Dudu. Vamos derrotar ele. Eu acho que dá pra gente derrotar com... Com Surf. Não sei se que eu adicionei Surf, né? Eu acho que a gente tinha falado já no último episódio. Então estamos aqui. E a ideia minha é chegar ao menos com um level mais alto possível. Certo? Mas eu quero deixar. Legal. Qualquer... O que eu acho do vilpil? Possivelmente é mais um... Mais um treinador tipo... Né? Que usa Pokémon tipo... Pássaro. É um Dudu. Não, é um Dudu. Esse Pokémon Pokémon... Nossa, bem forte, tá, hein? Vamos usar um Aurora Beam. Rai de Giro. Rai Aurora. Não vai... Não deve... Nossa, eu... Que foi super crítico. Que beleza. Tio... E eu pulamos o level 40. Espero que ele aprenda algum... Faltou... Negócio. Eu te combatei. Bom, agora vamos só trocar aqui rapidamente. Bom, como o Prime Meep é o que tá mais atrás. Possivelmente, talvez precise me dar porrada. Uma das coisas que eu queria falar pra vocês. A gente tem bastante TM aqui pra tentar dar uma equipada neles. Mas como vocês viram os TM que a gente tem. Acer, Flash não é bom. Né, deixa eu pesquisar de arroar. É tipo normal num... Né? Bullet. Seria pra tipo... Taunt. Dark. O inimigo é insultado. Fazendo usar apenas movimentos de ataque. Run Dance. Dança da chuva. Meio coisa, né? Giga Drown. Normal. Achei de ter mais um pouco... Tipo... Reache muito bom, mas... Dark. Pra cá roubar, né? Então... Roubar os efeitos. Então a gente não tem aqui TM boas. Pra dar pro Pokémon. Pra que ele seja útil. Bom, atravessando aqui a gente vai chegar em outro lugar. Eu já tinha vindo pra cá dar uma explorada antes. Hora de vídeo aqui. Aqui a gente tem a Rota 18. Aqui a gente poderia usar Surf. Mas a gente vai usar... Aqui a gente vai ter mais ou menos uma ideia de conectividade. Tá? Se a gente soltar aqui. E a gente vai encontrar vários motoqueiros. E se a gente... E vamos lutar. Perca aqui. Nossa, eu me cansei. Vamos lá. O que tá? Melhor? Um Coffin. Deu uma ótima ideia pra gente começar. Eu vou ir... Testar o nosso... Exa Goods. Seja que ele é um Pokémon tipo... Psíquico... Psíquico... Não, mas... Como ele é um programa... Pode ver que é super efetivo. E ainda ele ficou Poison, né? E... Ah, é, né? Confusion. E é super efetivo. Só que é aquele tipo que eu disse pra você, gente. Ele não é rolui. Não, eu vou trocar não. Ele vai acabar sendo derrotado na batalha. Fuguzinho. Começava com Poison. Pokémon... Não. Aqui na bolsa. Ahn... Usar o Antidus aqui. Efeito, o Antidus aqui. Eu comprei o Antidus aqui. Eu comprei o Antidus. Eu tenho mais um. Usar... Né? É, ele vai usar a cortina de fumaça de modo que eu não consiga, né? Nossa. Peraí, vamos aqui. Lutar. Vamos lá com o Fusion. O Fusion é um ataque psíquico. Foi super efetivo, mas... O loot vai me envenenar novamente. Se envenenar, a gente... É super efetivo. Veneno aí. Extremamente efetivo contra o tipo Kurama. Por isso que eu disse pra vocês que ele não é um bom Pokémon pra se usar no... No Ginásio. Porque no Ginásio... Venenoso. E ele tem a pior coisa. Bom. Eu sempre gosto de usar... Aroace. Mesmo não ser um... Nativo dele, tá? Um ataque bom. Vamos orar um... Coffee. Não. Vamos elevar. E assim vamos... Levando cada um aos pouquitos. Bom. Aroace. Eu já devia ter vindo daqui um pouco menos. O Slug. O Slug. É um típico... Envenenamento. Só que muito mais... Sport. Vamos lá. Estamos... Aqui a gente é um bom lugar. Porque eles tem muitos pouquitos tipo Poison. Tá. Pum ou não. Tá. Esses pouquitos tipo Poison são bons pra gente já saber como a gente começa. Bom. A gente vai fazer um character shop e ser mais forte. Não. Não é nada efetivo gente. E eu acho que eu nem vou... Me atrever... Ao usar ele eu vou tentar mais evoluir Charmander junto com o Vaporan. Porque os dois vão me dar o que eu preciso. Sim. Eu acho que... Os ataques do Vaporan são muito... Mais fortes no caso para eles do que qualquer outro. Vamos aqui ver se eles são bem efetivos né. Tá. Eu vou usar Surf ou Zane. Se ele é bem útil. É. Eles são... Não é um ataque efetivo. Mas é um ataque que tira muito deles. Tá satisfeito. Vamos aqui. Bela Bike. Como é andar normal gente. Vamos aqui. Pra Avion Weasley. Bom. Bom. Pra mim pela perspectiva que não vai mesmo. Então vamos mudar para o nosso. Papai Avion. Papai Avion. Também o DuckTurl só venderia muito bom. Mas o DuckTurl é muito difícil de... Fazer ele ir. E outro que... Eles também flutuam. Certo. No caso vamos usar... Um ataque mais forte aqui. Arorabin. Ele vai... Ele vai meleinar eu. Ele tentar né. Eu sou o Komponha. Eu sou o Komponha. Sorte do Vaporan que ele é muito forte. Ensuite. Eu sou o Komponha. Mas o Komponha. Esse aqui é muito melhor. Eu sou o Komponha. Eu sou o Komponha. Eu sou a Komponha. Komponha. Eu sou o Komponha. Pelo amor de deus Pelo amor de deus Bom, é a ultima coisa então Só acho pra ser efetivo, beleza Eu derrotei, beleza Pelo amor de deus Pelo amor de deus Pelo amor de deus Furril, né Esse tirou o status dele de Poison É isso mesmo, vamos trocar aqui Eu não posso usar Poison fora da batalha ainda Né Vamos subir aqui Eu acredito Andar com um cara que Dica do treinador Aperte B para ficar parado Nada Todo pokémon é único Mesmo pokémon da mesma espécie Um aviso Cuidado com os itens descartados Um aviso Vamos aqui Os motosquistas, os motos das estradas Então vamos lá Pai belo, castrito de batalha Que pedi vi um mark No meio Mãe Vim Vamos lá Mãe Vim Vim O que é que eu vou usar o desable pra Tipo como é o meu ataque Não podemos usar esse ataque Beleza Então com dois a gente já derrotou Beleza Vamos ver Vamos subir sem meu deus vou subir aqui vou sacar a vc acho que o motorista legalzão não ganha xp rápido ou tá com criança e se ganha xp rápido ou tá com crianças eu não gostaria de baterar eu manguei vai gente vai um monkey bom gente não tipo lutador tipo lutador eu acho que tipo dark é muito bom vamos usar mordida mas não é muito efetivo eu pensei que nada é efetivo vamos lá o que que é taff os packs normais são muito bons contra tipo lutadores prime a não não vou trocar não porque eu gosto bom bom tipo ice não vai ser aqui ao ataque mas possivelmente ele vai sobreviver mostra um golpe crítico tipo gelo mostra tudo ele vai usar o level 41 apontar o level 41 prender alguma coisa eu devotei beleza xp queimar então vai que a gente está quase chegando no level que eu quero que é o level 42 do é de 44 né eu quero chegar mas por favor no level 42 eu acho que já é possível pelo menos para derrotar os primeiros seres ali ahm vai vir uma chopp vai uma chopp bom bom agora bem né acho que não precisa nem dizer e nossa ele não resistiu mesmo gente é bem que eu achei essa linha que é legal pra gente dar uma treinada machamp não é um pouquinho mais forte o machamp ele deve ter um level 30 e 29 também então beleza aurora 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 que é um tipo gelo ah ele é bem tanque eu vou dizer isso pra vocês ele é bem tanque bem tanque é é tem bastante hp mas acho que mais umas ai falei tem um ataque que cai agora o que a gente pode fazer ele usa o revenge que é que tipo vingança né deve deve reprisar o meu dano nele de volta alguma coisa mais ou menos desse jeito nossa gente meu quase 1200 xp vamo lá ó tem outro percebi que aqui tem outro tá indo para a fúcsia não eu já fui pra fúcsia na verdade a gente vai ter que ir num lugar antes de ir pro ginásio na verdade que é onde fi ai como é que lugar eu esqueci o nome vamos lá aurora bem que é um ataque não é tão útil quanto a tipos de poison mas são basicamente bons ele vai tentar tirar minha esquiva isso é meio chato vamos usar um que até que deve ser útil nossa gente esses seres são muito fortes precisariam um ataque desse falha pelo meu Deus ai meu Deus do céu vai fazer poison de novo não ele deixa poison tá gente impossível algum tipo água não vi um pokemon tão pra ficar poison vamos usar um board daqui eu vou ficar envenenado do mesmo jeito então eu vou ficar envenenado eu mil e trinta e pouco pode que eu vi um coffin que eu vi um sim só que não coffin com poison com poison mas acho que dá pra sobrevivar um pouco com a aurora que é um ataque bem forte só que o ataque falhou que beleza bom já que não é que minha visão caiu né pode ter kills só tem que partir pra medidas drásticas surf não queria partir pra isso mas né a gente tem que partir de prazer não não vocês que eu vou mostrar vocês agora o nosso charizard gente o charizard é sempre muito OP nesses casos e por isso descobri porque o level deles é tão alto tá porque bom nessas chamas porque a gente vai ter que ir pra essa cidade antes para depois voltar pro ginásio tá porque depois a gente vai precisar por uma ilha tá então vai ficar meio que óbvio porque a gente vai precisar ir primeiro nesta nesse lugar é eu sei eu tô vendo que eu tenho que segurar aqui como que dá bolsa vamos pegar um full hill de novo e vamos usar de novo no vapor porque o vapor só perde status vamos subir aqui pelo meio que a gente vai ver se tem alguma coisa eita pega e não vamos dar tempo pra tempo tempo pra gente enti eu não vi que já tanto tá agindo avançado vai vai vó vai surf Surfe O que é Wheezy, que eu não tenho a mínima ideia? Não sei, vamos ver o que é. Ah, Wheezy elimina todas as alterações de status. Olha gente, eu não gostei disso não, viu? Não gostei não. Não gostei, gente. Foi dois, três motivos. Um que o ataque faz uma bosta. Pera que não dá ataque. Eu sou a pessoa que gosta de partir para o ataque sem ter medo. Pronto. Wheezy. V-38, beleza. Perrotamos então. Vai que pana. Antes de eu, claro, lutar com outra pessoa, vamos dar uma... Super Potion, alguma coisa assim. Não precisa cooperar tanto nesse. Deve ter uma Super Potion aqui. Vamos dar mais uma só para... Deve ter uma Super Potion aqui, né? Beleza. Ah, eu preciso ter Pous Quase. Tá bom, vai. Estou sentindo fome. Quero um saco de pacates. Estou sentindo fome. Então tá, né? Vamos lá. Bom, esse aqui normalmente utiliza aqueles tipos de lutadores, né? Sabia. Bom, Monkey nada melhor do que... Saber utilizar um Monkey com naturalidade. Vamos dar um Kick Attack. Eu tô aqui. Mas eu quero Angie mas... A sensit seal de 15! Mas eu quero吃 o acью. Obrigada! Quero você vou fazer Red Ranch. Afinal... Estou distribuindo. Você foi Ghost uma T&D. isso aqui na cabeça dele já do mal espero que eu não ache tanto mais bom na minha vida durante a hora tem que ter mais 5 batalhas possivelmente eu vou ter que doutar todos, mal, mal, mal deixa eu me rejeitar aqui pra poder gravar pra vocês melhores bom, primeiramente a gente tem então essas 5 ideias aqui, vamos venha brincar, pequeno rato espero que eles espero que ele tenha algum tipo que dê pra não matar mais fácil de novo tipo doutador, meu deus do céu viu mankey, vai, mankey level 29 ai rapa, ai pronto ataque rápido nossa, que golpe crítico gente nunca cheguei ataque rápido se fosse um golpe crítico, mas tudo bem vamos usar uma chopp, que tá ficando com voo, não então vamos trocar e vamos ver o que esse machope é capaz chopp ataque rápido ataque, arremesso sísmico, né ataque sísmico, acho que é arremesso não, não ataque não, pode usar surface só pra detonar lá, porque eu tô com preguiça pronto e derrotamos GG e derrotamos mais um a gente tem mais duas duas né não, a gente tem mais mas esse aqui vai e você cruzou-me ok esse daqui normalmente gosta de usar uns pokémon tipo ah não esse pelo amor de deus surf pronto gente não tem ele é um pouco mais forte ele é um pouco mais forte mas nossa se tiver agora não vai sobreviver beleza vamos lá 529 vamos lá vai monkey não se for um monkey leva um pouquinho se eles vão usar vamos usar o kiketek o kiketek pode ser muito útil pox energy não vai dar tempo então vamos usar o mesmo usou kiketek e vamos lá o power grau 44 levou o level 43 o power grau 43 eu não sei se ele evolui mas como ele não, não vou trocar ainda porque eu sou muito feliz e vamos dar um aurora bi na cabecinha pronto já foi aurora bi ponto pô pô estamos pô no count do vamos esse último aqui é o que você quer lutar não é vamos lá vou usar vou usar um easing se eu usar um easing a gente já sabe o que usar se eu usar um grimming também é a mesma coisa não tem diferença a diferença é que eu tenho quatro só surfs pra usar e vou usar sem ter medo pronto acho que é só isso ele deve ter pelo menos mais uns dois vou usar um coffee não, eu não quero ah, isso eu tenho essa beleza vamos lá e surf ama e ''l' everyone doesn't do ''l' a...'' ''l' ''l'' ''l' Legal gente, eu vou ter que inventar uns Lorlacks, level 30, level 4, bom, os Lorlacks Então eu vou apelar para o Lorlacks e torcer para ele cair, para ele deitar Não acredito Bom, ele é um pouco bom que eu me lembro O que que isso faz? Não, você me fez inerte possivelmente Ah não, pelo amor de Deus gente Deixa eu cair de pouco mais rapidamente aqui Não vai realizar de rápido, vai gente Se ele vacilar, ele já tomou Ah não vai me usar não, se me tornar esse bicho nerd Não, ainda bem que na próxima rodada Mandou só um fire Não era um pouco com o ataque certo, mas Tô tipo... Tô tipo a DK, ainda bem Agora eu ganho 33, 39, ganho 33, beleza Lá que acalmou-se, deu um oxygen enorme e voltou para as montanhas Em perto pixels A gente chegou em Serulia Serulia A gente chegou em Serulia Serulia Em casa Fala, Fala aqui Fala 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 Tá mas ap territorial Onde a gente compra umas TMs, quero ver se a gente tem uma Tm boa pra alguma coisa pra comprar pra que a gente possa utilizar o nosso Expo pra que ele possa ganhar algum level, alguma coisa mais rapidamente, alguma coisa que a gente possa comprar pra eles. Eu estou, vamos aqui no UFC. Chate, vamos só dar uma olhada aqui pra ver que a gente tá aqui. Lembrando pra vocês que eu posso mostrar aqui onde eu comprei a minha Water Stone pra fazer o nosso Binditita aqui. Olha lá o que eu posso ajudar. Catec, não gosto de Catec, Catec não. Não, tchau. Pode sempre. Deixa eu ver se aqui dá ajuda. Ah, eu cumpri com o mesmo cara. Daí a gente, vamos ver com esse cara aqui se ele vir de alguma coisa diferente. Não, não vende. Tá, vamos descer aqui pro quarto. Quarto. Vai ser o quarto do local vai ter essa mulherzinha e ela vai vender pra você algumas pedras que vai te ajudar se você quiser. Exemplo 1. A Fire Stone possivelmente ele vai virar um Wii, o Wii vai virar alguma coisa. Fire Stone, Peculiar, Pelo que faz, Thunder Stone, Water Stone, Leaf Stone. É, e aí eu preciso sair da loja. Bom, eu tenho uma pedra, eu tenho uma pedra do trovão que até hoje não usei. Graças a um simples motivo de eu não ter o meu negócio. Vamos ver se a gente pode comprar, na final de terminei, ensinar o ataque. A gente pode comprar, na final de terminei, ensinar o ataque. Bom. O que é capaz? Ah, vai dizer que eu não é capaz. Ah, eu não sei o que é counter. Então, eu perguntei o que eu quis, ai tipo, nossa gente Bom, então A gente, eu não achei legal Depois, depois eu vejo então Vamos ver se aqui, gente, eu não lembro que tinha um lugar que não precisava comprar umas TMs Deu pra ver se tinha uma Tm legal, alguma coisa Olha, posso ajudar Olha Não Não Vamos andar com a mulher, gente, blududito Depois a gente vai voar direto lá pra Fuxy Que é mais fácil Tá, voar, hiperbi Nossa, hiperbi é muito top Dig, Brick Break Brick Break Brick Break é bom pra caramba Secret Power, Attract Não, Brick Break eu Quero comprar porque eu gosto de Brick Break É um tipo É um tipo Use É óbvio que o único que vai ser capaz da Primeape no caso Mas eu vou substituir ele Bom Bom Brick Break Primeiro que é um ataque fortíssimo É um ataque bem fortíssimo Bom É um ataque sísmico Outra coisa Eu sei que eu tô fazendo cagada Mas É Porque Simplesmente Mas ele não é útil Para o que eu preciso Brick Break É muito mais forte Se eu precisar dele Pelo menos eu já sei onde eu Bom, a gente tá aqui no segundo andar, não é? Não A gente não vai precisar a gente descer aqui Mas vamo lá Deixa eu ver, eu ainda tô com o meu Ainda tô com o meu Aqui a gente, vamo lá então Ainda estou com o Pidgeotto Fly A gente vai descer pra Fuxia Bom, tem o que a gente fazer aqui mesmo então Vamos aqui no centro Pokémon Vamos Pelhar nosso Life E torcer pra gente conseguir derrotar Eu vou sofrer pra caramba pra derrotar Mas pelo menos eu vou tentar Levar tudo que eu conseguir né Bom Primeiramente deixa eu ver aqui qual que está a ordem Bom Vamos começar com o Vapor Primeape Seria legal a gente começar com o Primeape E depois pegar o Vapor Acho que Fica melhor Vamo lá Vamo lá Vá 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 Próximo Nossa, não é um pouco, esse é o monte de mínima Essa bit date, nossa Ó, tipo, os psicos são Mas esse ataque é super efetivo Eu nem sabia que eles usavam Ah não, eles usam tipo, psico, nossa Nossa, acredito nisso Bom, se eu não acertei Vou morrer, pode chegar O ataque psico é um ataque muito forte quanto a disputador Meu Deus do céu, não acredito que a fiscagada Bom, vamos lá pra fora Carabinho E eu tenho certeza que eu não sei, tá? Nem lembro o que é fraqueza de Um pouco muito, tipo, poison Ah, eles também Também tipo, venenoso Putz, o que eu faço? Não acredita nisto Tudo é tipo, venenoso, essa porca Bom Ó, vamos usar um ataque rápido Aqui deve ser um ataque meio forte Que que eu faço Que que eu faço, gente Nossa, ainda bem que o Poporon é um... 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 Tunker Nossa, que sorte Vamos usar um tipo Dark É Darkness Nossa, ainda bem que eu te derrotei essa... Puxa aqui Nossa, ainda bem que eu não tem canção Um... Um... Eu nem sabia... Bom... Meu Deus do céu Deve ser assim Deve ser assim Deve ser bem Deve ser bem Deve ser bem Bom, vou usar... Ah... É, eu sou o seu hoje por porte, não adianta mesmo? Então, vamos por... Ah, tá bom. Vai, a gente não... Uma vez eu fui um mago, mas sonhava em ser ninja. Então eu me juntei a este ginásio. Ele é um tipo lutador e venenoso. Que é o pior tipo que existe. Pelo, meu Deus! Pelo, meu Deus! Ele é um pouco muito gank. Tô ferrado. Vamos usar Bite aqui, velho. Tinha um golpe crítico, gente. O único golpe que eu me lembro que é bom é tipo Noturno. Pra com gosto por coisa. Mas eu tenho o ataque correto. Não. Não. Se eu tenho um único ataque que funciona aqui, eu vou usar. Vamos usar Bite de novo. Mordida. Uh, super efetivo. Mas ainda sobrou um Tel. Usou Mid-State. É bom isso aqui porque... Mano, ele não vai me atacar durante isso daqui. O ataque ele vai subir drasticamente. Pra ser mais rápido que ele. Só um Kick Attack. Que vai ser ultimamente. E também muito bom também. Ok. Ganhou 6. Chegando claro, leva 44. Um Cadabra. No. Não. É um Cadabra. Bom. Só uma Mordida. Vamos ver se... Pelo menos... É. Tem mais um. Ele vai usar tipo Poison no final. No entanto. Vamos olhar logo aqui o que dá. Vamos pegar. 44 Muzão. Nossa. Não. Mais um aqui. E o nosso popular passa a frente, né? Porque é o único filme que eu conheço que derrota. E fogo também derrota psíquico muito bem. Depois eu tenho que ver isso também. Mas vamos deixar o Charizard para as últimas... Nossa, estou perdido. Bom. Estudo com a minha Nidia como mestre Koga. Nidia da história é o usuário mais. Bom, mais um tipo que eu não sei que tipo que é. Vamos ver. Vamos usar o Arbok. Bom, o Arbok é um tipo venenoso. Mas também é um tipo bom. Bom, eu me intimidou. Um tipo venenoso é um tipo que você mexe. Então vamos usar o Surf e vamos... E Torch para baixar nível. Beleza. Torce. Te Torch porque não tem condição. Então você tem... Sent Lash. Sent Lash. Trocar de pulmão. Não. Vamos tentar ir de Sent Lash. Sent Lash é tipo Mud, né? Tipo, também. Vamos usar Surf mesmo sabendo que ele é de tipo... Tipo, terra. E não vai sofrer quase nenhum dano com isso. Gente, ele é tipo... O Arbok de novo. Não. Todos tipos Poison. O Arbok é um tipo Poison. Mas como eu disse... Você tem que saber usar o poder na hora certa. No lugar certo. Usa Surf. No caso, a gente usa o Bite. Aqui a gente vai ter que usar Surf. Estamos chegando quase a level 45. E derrotamos o Timber Arc. Eu vou derrotar possivelmente para o treinador. Vamos aqui. Espera aí. Aí mesmo. As pernas invisíveis do famoso... Fustou você? Vamos lá. Mais uma vez. Posso o Bite. Vai me trazer os mesmos Pokémon. Sent Lash. Não gosto de conseguir me derrotar. Aí vai para o Aron. Aron. E Surf. Surf é um ataque do Mammuz. Acho que isso eu não me lembro é o ataque mais forte. Tipo, de água. Tem Hidrobomba também, que é um ataque muito forte. Aqui quem aprende é o Squirtle. Arbok. Também. Então, a gente poderia dar uma ajudada, uma levada no Charizard. Matando uma levada nele. E que o Mammuz ia usar o Charizard. Assim que os outros evoluíssem acima dele. A gente aqui não pegou muito fucking boss. Vamos lá. Bom, aqui está 43. Não preciso nem dizer que o Mammuz é muito forte. Então, vamos lá. Ele é tipo 1. Ele é tipo 1. Aí, como é que chama? É tipo... É tipo planta também. Eu não sei como é. Não sei se é só tipo veneroso, tipo planta. Mas vamos lá. Você tem aí se eu ganho o convite de se oferecer. Vamos passar... Não. Vamos deixar o Alvopar na frente. O Alvopar vai... Ver bumbum. Como a gente diz. Metcogran vem... Isso. Beleza. Sabia que era a hora certa de eu não trocar. Tipo, o Dador não é bom. Porque está tipo fogo. Vamos lá. Não, 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 não. Vimos elas. Legal. Duzinho. Bom. Sabia o Alvopar é topzão. E vamos usar Bite. Porque Bite é muito OP. Poder assim. 34, 44. Beleza. Já estamos no level 45. Level 45. Estamos aí já 2 níveis acima do Up. Mas... Um Hypnum que era mais forte. Note. Agora eu derroto o Hypnum. Com um típico que eu não sabia. Eu não sabia que o Hypnum era tão forte assim. E o Hypnum é forte pra caramba. O Hypnum é muito tank. Eu uso um Mid Date. Que é a meditação. Que ele vai aumentar o ataque dele. Pra ele depois dar um ataque mó forte em mim. Me explodir. Mas dessa vez não deu certo. Vamos lá. E ganhamos 2 níveis sim. Beleza. Tá. A gente vai ter mais um. Vamos ativer. Ahn. Não, mãe. Não quero não. Depois eu pego. Pronto. Pronto. Voltamos aqui. Deixa eu ver aqui. Ahn. Ele prova que tem uma linha aqui que você sabe Deu um a um a pico É, me ferrei, só isso. Eu digo isso por quê? Porque eu ia salvar o jogo antes de lutar com ele, né? Bom, ele usa um Koffing, um Koffing leva 37. Parece ser um Koffing bem forte, mas vamos usar Surfing, vamos torcer pra ir metade. Se for metade, já é um bom começo. Não, já foi o primeiro, beleza, já vamos pra próxima. Vamos, assim, quanto mais lutar, melhor. Ele vai pegar um Mank, que é também como Note, como também, vamos continuar. Até a gente conseguir. Bom, vamos pro Surfing, vamos usar uma típica Traderia Pelã de qualquer pessoa. Usa, ele vai usar uma assist, que eu não sei o que é isso. Ele aumentou a defensa, bom. Parece uma especial defensa. Como, bom, uma ideia, assim, boa. Mas também já foi o outro, o próximo. O Mank dá bastante. MUT, né, não é MUT, fala. Com o Koffing, que é o Koffing, vamos lá, vamos pra próxima. E testar, tentar, vamos tentar, tipo, derrotar todos e vamos tentar tirar metade da HP do outro. Agora, eu acho que não, bom, critou de novo, beleza. Então, 603, eu não ganhei um Wism, que é o Koffing, vamos lá, vamos pro próximo. E, ele tá com o Wism, level 43. Esse Wism, level 43, e esse é Fogo. Esse aqui, nós não vamos derrotar de primeira. Já acredito que não. Eita, golpe crítico. Bom, pra quem é Fogo não ganha nada. E eu derrotei o líder apenas com o Rapport. Gente, eu vou poder tirar o recerto. Agora, você tem a sua lua de defensa, seus pulmões subirá, e isso permite que você usasse tudo fora das batalhas. Aí, da Vistio, de Konga, você colocou a TM Renacase, sei lá, da Hidrento, a TM Toxic. Essa é uma técnica secreta dotada há uns 400 anos. Gente, como que eu vou aqui? Eu queria conversar com a carinha aqui, mas não consigo. Então, vamos só apenas fazer o seguinte. Eu vou tentar sair desse fim de mundo, que é esse pendito ginásio apelão, que eu fui apelão demais nesse ginásio. Bom, assim que a gente dar de cara com alguém, a gente vai seguir. Se você olhar, gente, ó, essas tracinhos, tem uns tracinhos brancos aqui, quer dizer, onde é as paredes, tá? Se você for um pouco apelão, que nem eu, e eu só precisando, eu paro com os pokémons. Você vai fazer o quê? Você vai trocar o seu Vaporium pelo seu Charizard e vai apenas rupar um pouquinho ele nessa lua talinha aqui. Gosta até que eu... Tá, obrigado. Eu achei que eu ia... Vou trocar aqui. Bom. Agora, tecnicamente, não vamos voltar aqui, que eu não tenho que entrar na casa dos outros. Bom, eu vou salvar aqui e a gente vai terminar o vídeo também. Mas depois a gente vai pra uma ilhazinha usando o Surf, óbvio. Seria ótimo ter um pokémon tipo elétrico nesse momento. Mas fazer o quê, não é? Para todos que a gente tem. Ahn... Brook Kray. Se a gente for pra um elétrico agora, possivelmente ele vai ser, assim, muito forte. Eu vou ver se eu consigo pegar alguma coisa. Principalmente um... Talvez um Pikachu. Talvez algum pokémon tipo elétrico. Até mesmo um Vortor, só que se ele for realmente bom, né? Então, nós temos pokémon, estamos aqui. Então, a gente tem o Primeape. Esses três aqui eu já estourei quase abandonando, né? Com o Surf, eu pedi o outro quase e já caiu fora. Esse aqui só foi pra dar um teste. Mas percebi que não precisa ir dele. Então, gente, espero que tenham gostado. Até a próxima. Fui. Se liga-se nas redes sociais.